Você quer chegar à Câmara Federal? Mas antes, me permita só mais uma pergunta aqui, que é alguma coisa que muitos leitores, muitos entusiastas mesmo, ou até críticos da Lava Jato, vivem se questionando. A Lava Jato protegeu o PSDB? Que eu estou... Claro que não. O que você me diria sobre isso? Claro que a Lava Jato não protegeu o PSDB. Pelo contrário, todo mundo do PSDB que caiu na malha da Lava Jato foi responsabilizado, acusado. A gente adotou as providências adequadas. Basta olhar o caso do ex-governador Beto Richa, aqui no Paraná, que foi pego na Operação Integração, e a gente acusou, mais uma vez, por corrupção, lavagem de dinheiro, pelos crimes pelos quais ele precisava ser acusado. Basta ver o caso Aécio Neves, que foi pego pela Procuradoria Geral da República, foi acusado com base em provas de corrupção e lavagem de dinheiro, e o processo termita no Supremo. Por que não está avançando e não se alcança nada? Porque lá no Supremo nada é feito contra a corrupção. Essa é a verdade dura, mas clara, evidente, que basta ter olhos para ver. O Supremo hoje desrecebe a denúncia, ele derruba, ele reverte decisões que tinha adotado no passado, dentro desse bonde da reação contra a Lava Jato. Basta você ver que a gente encaminhou para São Paulo casos envolvendo indicativos, provas de corrupção contra Geraldo Alckmin, que foi acusado, contra José Serra, que teve contas no exterior identificadas, com, segundo as provas ali, milhões de reais em propina, segundo as evidências coletadas, apontam, indicam, e essas pessoas estão sendo investigadas e processadas em São Paulo. Agora, por que essas pessoas não vão para a cadeia, Renan? Pela mesma razão pela qual ninguém nunca foi para a cadeia por corrupção no Brasil, porque o sistema é feito para não funcionar, o sistema é feito para proteger essas pessoas. Você só teve dois casos até hoje que funcionaram contra a corrupção. O caso mensalão, e um ano depois estava todo mundo em casa, dois anos depois, todo mundo indultado, depois do caso mensalão, e Lava Jato, em que a gente conseguiu avançar para um período maior, seis, sete anos, mas agora eles estão do mesmo modo, desmontando tudo, derrubando as condenações e perseguindo quem combateu a corrupção. E aí